Olha, dupla suspeita em tráfico de droga dispara contra a polícia durante uma operação policial, mas morre após o revídio dos agentes. Baretinho, me conta essa história aí, o que é que houve? Boa tarde, Baretta. Boa tarde a você que acompanha a melhor informação policial do Sergente. É verdade. Isso aconteceu na BR-101, sentido a cidade de São Cristóvão. Esses dois elementos, está aí, ó, o Jefferson Vieira Santos, de 25 anos, e o Matheus dos Santos Vieira, de 19 anos, estavam aprontando o Baretta no Parque dos Faróis. O Ciospe, através do Ciospe, acionou o pessoal do 5º Batalhão, que de prontidão partiu para o local e encontraram eles no Guajará. Eles aí empreenderam fuga, sentido a BR-101, sentido São Cristóvão. No momento da abordagem, reagiram contra a força policial e eles foram alvejados. Nós temos a foto aqui, até a viatura da polícia foi alvejada. Mostra aí a foto da viatura aí. Põe na tela aí. Tem a foto aí da viatura do 5º Batalhão. Eles estavam portando um revólver calibre .38. Olha aí, Baretta, olha aí, ó. É aqui o tiro aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Dois elementos perigosos que não teriam nem o início. Mete o tiro na polícia e meu filho vai tomar bala, não tenha dúvida. Isso mesmo, Baretta. E aí eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de urgência, mas não resistiu. Com eles estavam oito celulares, ó. Celulares de pessoas humildes. Já vinham tomando em assalto. Isso, já vinham tomado ali na região do Parque dos Faróis. Uma moto com placa da cidade de Euclides da Cunha. Por aí você tira a figura. Um revólver .38 e a munição aí deflagrada, uma espingarda caseira, calibre 12. Está aí. Só quem sofre é a família, né, Baretta? Mas bandido, rapaz, não tem juízo não, Rafa. Bandido não tem juízo não. O negócio dele é disparar contra quem ele achar conveniente. Já é do Sovieiro Santos, de 25 anos, e o Matheus do Santos. Eles são naturais daqui mesmo, né? Isso, só ali de socorro. Para de socorro. Está aí quem sofre é a família. Ele é isso, enterra, acabou. Obrigado aí pela informação policial. Jogue dois.